O meu pai depois passado uns anos, o meu pai foi pai também, nasceu a minha irmã, e a minha irmã nasceu com um problema de saúde, com alguma gravidade, só lhe davam até aos 4 anos de vida. Ela nasceu com os intestinos de fora da barriga, pelo menos os dois primeiros anos de vida da minha irmã foi nos cuidados intensivos neonatais, no Hospital Garcia da Horta, e então houve coisas que eu depois fui vendo, apesar de eu ser pequenina ainda. A minha irmã nasceu, eu tinha 8 anos, e aquele contacto, tu perceberes, supostamente aquilo não é assim tão anormal quanto isso, ou seja, nascer com os intestinos fora da barriga é uma coisa que acontece. O problema é que os intestinos que estavam cá fora, ou seja, o intestino delgado estava todo estragado, ou seja, eles tiveram que ir à parte que estava boa aqui e à outra parte, ou seja, cortaram-lhe muitos metros ainda de intestino, ou seja, ela fazia uma absorção da comida muito rápida, tipo, comia, ia logo à casa de banho, e então os meus fins de semana com o meu pai eram no hospital, com o fato de toda coisa, a minha irmã cheia de fios, e eu a dar-lhe mamar e aquelas coisas, ou seja, no fim de semana com o pai não era tipo, vamos aos jardins de loja e depois vamos a não sei onde, não havia muito isso. De forma que isso marcou o miúdo? Sinceramente não me marcou. Eu fiquei muito feliz de ir ter uma irmã, lidei logo bem com aquela situação e aquilo para mim era a minha normalidade, ou seja, havia um querer também tentar usufruir do tempo com a minha irmã e no fundo aquelas coisas todas, de o acreditar, de que tudo corre bem, e aquilo depois fica, quando se tem um problema de saúde assim, então um bebê recém-nascido, há toda uma ligação que tu querias com as pessoas que estão ali, não é? Tipo, os cirurgiões, as enfermeiras, aquilo era tipo uma família. A minha irmã com dois anos já tinha 20 e tal idas ao bloco operatório, fora as vezes que era operada ali aquelas operações rápidas na cama porque arrancou o catéter que fazia alimentação à veia, e é muito giro que ela só olhava até aos quatro anos, e ela fez 30 em dezembro passado, portanto é fixo. E a vossa ligação foi sempre forte? Ah, sim, sim, é sempre aquela coisinha do colinho, vai ser sempre a Joaninha, é sempre aquele bebê, que há sempre uma proteçãozinha, apesar dela, agora faz a vida dela toda, trabalha, já tem a sua casa, já está tudo tranquilo, mas sempre houve essa proteção, porque era tipo uma cena quase milagre, e então sempre houve esse protecionismo um bocadinho com a Joana. E isso não te roubou esse lado leve que tens sobre a vida? Eu acho que ajudou-me essa coisa também de ser minimamente positivo e de acreditar, ou seja, eu encarei aquilo como normalidade, não foi tipo um problema, tipo, ia a minha irmã, agora nasceu com este problema. Depois, passados uns anos, também nasceu o meu irmão, que é o mais pequenino, o Francisco veio dar uma cena depois mais leve, porque foi uma coisa muito marcante para o meu pai, para a mulher do meu pai, foi uma coisa muito desgastante, acho que eles foram uns heróis mesmo.